e fala galera do canal tecnologia adiativa acho que fala seu o pedro pessoal então pessoal hoje eu vou tá trazendo aí é como vocês baixarem instalar estoque rondo do tablet dl qualquer modelo tablet dl você vai conseguir instalar aí no seu tablet beleza eu vou tá deixando passo a passo aí o modelo tudo de um tablet que eu tô fazendo né mas pega em qualquer tablet se for o da dl bom pessoal então solta a vinheta aí ó fala galera tranquilo bom pessoal lembram os arquivos que a gente vai usar no processo de instalação da hardware são esses aí eu vou estar deixando aí conduzindo como baixar vou deixar também na descrição do vídeo se vocês quiserem arrumar o teste tanto como baixar cada um de cada tablet específico também e o processo da atualização também se vocês quiserem deixo aí mais na frente e o rock chip que é é o sd firmado tudo o arquivo que tá em um errado pessoal é aquela parte lá em cima aí ó como vocês estão vendo eu vou abrir ela agora como eu já extraí ela para a pasta eu não vou estar de novo é aquela que valeu sd firmado tudo tranquilo aí eu não vou mais para fazendo isso que eu já fiz enfim arrumou já baixei também pessoal como vocês estão vendo mas eu vou estar estando como baixar agora no vídeo é mais na frente tranquilo processo é bem simples pessoal bem prático é bom também que vocês têm uma carga na bateria do tablet cerca de 50 por cento e não desligue também quando vai fazendo o processo não mexe no tablet enfim aqueles processos bem básicos né na hora de você instalar uma farm ou um tablet em qualquer aparelho aí eu só tô dizendo aí o aqui ó o modelo atualização como é que isso faz eu tava dele pessoal tem uma marquinha atrás um código de série ó ó vamos testar no modelo de instalação todo o tablet atrás é um código de série é que você só tem que fazer eu tenho que olhar esse código que tem atrás do tablet e anotar ele alguns pessoal alguns não tem não tenho o código você não vem nada na tampinha traseira é que você tem que fazer tem que abrir o tablet uma boa parte dos tablets e 7 polegadas 8 até 10 eles vêm com dois parafusos em cima na parte do carrega o usb quando os parafusos não se solta um parafuso e começa a a levantar com a partilhar com uma espátula uma espátula pode até uma faca agora tem que ter um cuidado na hora de fazer isso como vocês estão vendo o meu talento não tem eu vou eu vou abrir ele com já abrir na verdade eu já teria os parafusos que tenham na direita na esquerda e aí pessoal vocês vão ver agora o como já abri eu vou abrir na direita na esquerda como eu tô dizendo aí na na partilha da do chip do da placa mãe tem um serial um código lá embaixo ali ó 2704 é esse código vocês precisam atrás do quadro de barra que tem bem abaixo todo o tabu da dela tem isso ou tem na parte traseira ou então tem a placa mãe aqui ó o site que eu vou deixar também está aí ó esse site é essencial para você fazer o arquivo da sua forma você pega aquele código e a nota aí como eu disse e joga o código aí aí a gente 5 esse código o a propósito da ddl já vai saber como é que funciona o a ferramenta de software e qual é o modelo do da farra para você baixar vai aparecer a imagem vocês cliquem em baixar software tem baixar tutorial e ferramenta mas o resto eu vou estar deixando a descrição do vídeo que é o mesmo a única coisa que você tem que fazer é baixar o software que todo o software que no caso é a forma é diferente vai ser direcionado aí para essa parte do drive né do google drive vocês cliquem em fazer download e depois fazer download de novo dependendo da sua conexão com internet pessoal o download vai ser um pouco rápido um pouco lento é coisa de 600 mega depois de só fazer download mesmo assim vai trazendo a lei do arquivo tudo mais como eu disse galera não vou estar baixando agora porque eu já baixei dessa época se eu cancelei já baixei depois de baixado tudo isso vocês esperem e tal vocês voltam para a pasta e vocês vão abrir agora o sd formato é uma ferramenta para poder instalar o aplicativo de o a farro mas essa um pessoal só instalada via cartão sd via cartão de memória exatamente ali é que você vai fazer se colocar um cartão de memória vamos lá eu adaptador coloquei o cartão dentro do adaptador e vou colocar o notebook agora não aí vocês vão instalar a rom no cartão de memória pela rom que a gente acabou de baixar a gente vai uma formatação que está aí uma situação para o cartão de memória não adianta só copiar e colar o arquivo não tem que usar essa ferramenta aí vai reconhecer agora não reconhecer o cartão a própria ferramenta o susto agora leão e do lado cadê que eu falo não tem a opção fala na própria ferramenta forma leão eles falam aqui depois procuram arranca a gente acabou de baixar acabou de baixar no site da dl vocês procuram cadê essa daqui achei então depois clica em criado aí sim feito isso pessoal pronto já está quase 90% completo no tutorial que você tem que fazer agora vocês vão ter que esperar o dao a formatação no caso a extração do da ronda o próprio cartão de memória e esperar pessoal demora alguns minutos e seus 10 minutos não sei não lembro muito bem mas demora um tempinho você tem que esperar após ter concluído vocês removam o cartão e coloque com o tablet desligado e depois de contar o desligado vocês vão e ligam o tablet e já vai como assim que ligar já vai começar a formatação e depois só esperar o pessoal que ele vai ligar normalmente vai ser e vai ter instalado aquela rua tranquilo galerinha eu vou ficando por aqui o tutorial foi esse bem simples não é um pouco médio mediando vamos dizer mas dá para fazer qualquer um consegue fazer esse tutorial beleza lembrando que funciona com qualquer tablet dele e funciona via card sd via cartão de memória no caso eu vou ficando por aqui galera se inscrevam no canal deem like ajude aí tranquilo valeu fui e aí e aí Obrigado.